E aí galera, beleza? Biologia 3ª série Agenda 5 Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida? A, Na2O e NO2, B, CO2 e Ngo, C, CO2 e SO3 e D, CO e NO2. Alternativa C, CO2 e SO3. Lembrando que esses óxidos estão presentes na atmosfera, porém, com a queima de combustíveis fósseis, eles aumentaram bastante sua concentração na atmosfera aí. Ok, pessoal? Próximo exercício. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos deste processo. Que, em última análise, gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e disposição de sedimentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou até em grandes áreas. Preservação do solo, principalmente em áreas de encosta, pode ser uma solução para evitar catástrofes humanas que seguem o caminho, que segue no caminho contrário a essa solução, é a aração, o terraceamento, o pouso ou o desmatamento. Alternativa D, o desmatamento. Quando a gente desmata, a gente deixa a amostra o solo, fazendo com que a água, principalmente a água da chuva, tenha um papel fundamental na lavagem desse solo, na lixiviação desse solo descoberto. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima videoaula.